Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem com Vida. É sempre um prazer estar conversando com vocês aí através da internet, no seu smartphone, no seu computador, onde quer que você nos assista. E que bom, espero que vocês estejam gostando dos nossos programas. Então curte, dá um like, comenta. Fala também sobre os próximos programas, temáticas, sugestões de entrevista. A gente quer criar com vocês essa interatividade. E hoje aqui no Palavras do Bem com Vida nós recebemos mais uma grata presença, né? Como sempre a gente traz aqui sempre pessoas que falam sobre a doutrina espírita, da sua forma aprofundada, mas também da sua forma direta, como é a doutrina dos espíritos. E hoje nós recebemos o filósofo, professor da Universidade Federal aqui de Campina Grande, orador espírita, coordenador de grupos de estudos na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, seja, e também um dos coordenadores do Departamento de Infância e Juventude, também da mesma casa. Um dos, podemos dizer assim, baluartes do movimento espírita aqui na cidade de Campina Grande. Estamos hoje aqui com Oscar de Lira. Oscar, muito obrigado por sua disponibilidade, estar aqui conosco hoje no Palavras do Bem, para que a gente possa conversar um pouco. E num tema, né, que traz muita curiosidade, desperta muitos interesses. Vamos falar hoje sobre Deus, né? Então, a gente usa muita expressão, ah, meu Deus do céu, meu Deus. E essa questão de meu, né, já traz uma conotação de que Deus é algo pertencente a mim. Então, junto com as suas boas-vindas, eu já queria também introduzir essa pergunta. Kardec, então, é inevitável que a gente não lembre da primeira pergunta do livro dos espíritos. Kardec, ele pergunta quem é Deus, né? Não personifica já perguntando quem é Deus. A resposta é sucinta, mais profunda, mas eu não sei de onde Kardec, na verdade, tirou essa pergunta de que é Deus. Se ele já, também pelos seus estudos, por ser cético também, né, até o descobrimento da doutrina dos espíritos, se tem algo que esteja dentro dessa pergunta que a gente possa justificar como Kardec indagou. Nós queremos agradecer a você e a todos que participam desta atividade, né, de colocar no ar as ideias espíritas com tranquilidade e também aos que nos acompanham pela internet. E pra nós é sempre um convite honroso, na medida que essa bancada favorece esse espaço fraterno, em que a gente pode trazer a baila, discutir com muita tranquilidade aquilo que, de algum modo, fundamenta o jeito espírita de pensar e de viver. A questão Deus é uma questão fundamental, né? Então, se percebermos a primeira obra espírita, o livro dos espíritos, após Allan Kardec reservar ali 17 itens da introdução e uns prolegômenos, uma espécie de prefáce dos espíritos, o primeiro capítulo trata exatamente de um tema fundamental do pensamento humano, que é Deus. O pano de fundo de como Kardec trata tudo isso é a tradição filosófica. Allan Kardec não está alinhado ali com a teologia e com as religiões. Então, a questão de quem é Deus é uma questão mais do universo das religiões, das diversas religiões. A tradição filosófica, ela tem respostas para o problema Deus, né? Por isso que a primeira questão é que é Deus e por isso o primeiro capítulo trata sobre Deus, né? Tanto a relação Deus-infinito, né? É uma primeira exceção. Ora, Deus-infinito, na medida que essa era a pauta da filosofia, né? Leibniz, né? Dos grandes iluministas, século XVII, século XVIII, tanto na França como na Europa, de modo geral. Então, há essa relação com Deus, há a questão de Deus na natureza, o chamado deísmo, ateísmo, teísmo, são posturas diante do problema de Deus. Então, como Kardec faz? Se a gente perceber, tanto a formulação da pergunta como a resposta dada pelos espíritos, é do universo estritamente filosófico. Veja que a inteligência suprema causa a primária de todas as coisas. A primeira questão. Mas lá para a questão 5 e 6, ele vai para o universo da antropologia e também das religiões, porque aí ele pergunta sobre o sentimento inato que todos nós trazemos da existência de Deus. E aí, a gente precisa, por exemplo, perceber que hoje, ou eu diria, a partir do século XX, o maior estudioso das religiões, que é o antropólogo e sociólogo Micea Eliade, no seu texto sagrado e o profano, ele vai dizer que na história da humanidade nunca houve civilização ateia. Portanto, essa colocação dos espíritos, que nós temos um sentimento inato da existência de Deus, que Deus não é uma criação de uma cultura de educação, isso é comprovado por esse antropólogo que faz um estudo comparado. Então, de modo que Kardec, ele, de algum modo, ele está operando ali no universo das ciências humanas, da filosofia. Lá depois é que ele vai entrar nos atributos de Deus, que isso já foi, inclusive, tratado na filosofia cristã para o Santo Agostinho. Há um texto muito bonito do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, chamado O Primeiro Capítulo, porque muitas pessoas pensam que Allan Kardec recebeu aquelas perguntas, naquelas sequências, 500 e poucas questões que foram organizadas para a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Não foi bem assim. Ele tinha sobre a mesa diversas matérias e a organização do livro, a sequência, foi um trabalho do codificador, do próprio Kardec. As perguntas não vieram naquela sequência. Então, diz o Espírito Humberto de Campos que Allan Kardec estava muito angustiado porque ele, de algum modo, precisava abrir o livro da melhor forma. E aí recebe, ele faz uma oração e ele recebe a inspiração do alto e os Espíritos dizem expressamente para ele, comece por Deus. Por isso, o Livro dos Espíritos começa por o que é Deus. E quando você fala aí sobre as perguntas 5 e 6, né, do Livro dos Espíritos, que fala desse sentimento inato e se fala sobre que nunca existiu civilizações ateias, né? Então, como a gente pode justificar, Oscar, os nossos irmãos que se classificam, se consideram, na verdade, agnósticos, ateus, na verdade, agnóstico e ateu de um Deus que foi apresentado a eles, aquele Deus que foi apresentado a eles, ou não? Ou é um sentimento que nada existe, né? E como a gente vê, o Livro dos Espíritos, ele rebate isso. Como a gente pode entender os irmãos que se dizem agnósticos, ateus? A questão Deus, ela é complexa e ela exige várias posturas. Como é que a pessoa se posiciona diante da possibilidade ou não do reconhecimento da existência de Deus e da possibilidade de ser conhecido? Porque uma coisa pode existir, mas escapar a capacidade humana de conhecê-la. Então, são dois problemas, né? Então, o que acontece? Allan Kardec prefere retomar a tradição de Aristóteles, que Aristóteles coloca lá Deus como o primeiro motor imóvel, essa história da causa primária, né? Porque quando os Espíritos falam lá de... Kardec fala as propriedades da matéria, aí os Espíritos rebatem e colocam, ora, mas as próprias propriedades, sempre tem que ter uma coisa antes, né? Então, existe posturas. Uma postura, por exemplo, é o chamado teísmo. O teísmo é exatamente a pessoa que admite a existência de Deus, normalmente de um Deus único, né? Você pode ter o politeísmo, a existência de vários deuses. Você pode ter um ateísmo, ou seja, a postura filosófica de alguém que diz que Deus não existe. Você tem uma outra postura que é o agnosticismo, que Deus pode até existir, mas ele não pode ser conhecido. Então, o agnóstico é uma postura mais branda, né? Ele não descarta a existência de Deus, mas ele já admite que ainda que Deus exista, ele não pode ser acessado, ele não pode ser conhecido, né? E Allan Kardec resolve esse problema com os Espíritos, mostrando que pelo coração, pelos sentimentos, às vezes não é só pela razão. Deus não é obrigado a caber na razão humana. Então, Deus também pode ser sentido, ou seja, via sentimento e não via razão. Então, essa é uma possibilidade, né? As questões diversas do ateísmo, do politeísmo, todas elas giram em torno da ideia que se faz de Deus, né? E das possibilidades humanas de entendê-lo, de reconhecê-lo. O ateísmo, ele tem várias angulações, né? Normalmente, o ateísmo, ele pode ser, numa perspectiva reencarnacionista, resultado, às vezes, até de um excesso de fé. Uma fé cega, a pessoa passou por existências em que ela, de algum modo, acreditou de forma vazia, de forma sem muita convicção, ou foi lesada por religiosos. Então, ela tem uma postura mais reservada e reencarna, às vezes, procurando um distanciamento. Ou, às vezes, as próprias religiões, elas provocam dialeticamente o distanciamento de Deus. Ou seja, a ideia que as religiões ou as pessoas apresentam de Deus é tão infantil, tão injusta, tão absurda, que a pessoa, às vezes, por inteligência, prefere tomar distância e, confortavelmente, se posiciona no ateísmo. Às vezes, o ateísmo tem matrizes psicanalíticas, porque Deus é pai, né? Então, a pessoa, às vezes, tem uma encrenca com o pai, ou com os pais, com os homens, com a figura paterna, né? O arquétipo da paternidade e, aí, ele sai negando o pai ou a paternidade e nega a paternidade suprema, que é Deus. É interessante essa abordagem, é verdade. E, quando você fala aí sobre a questão também de que o agnóstico, né? Fala que a gente não consegue acessar Deus, que a gente não pode conseguir ver sua manifestação. Inicialmente, que esse tema está muito retratado no início do livro dos Espíritos, acho que na pergunta 4, pergunta sobre como podemos provar a existência de Deus, e aí os Espíritos respondem um axioma da lei de causa e efeito, aquilo que não for do homem é obra de Deus. E eu me pergunto também sobre essa extensão, porque, inclusive, quando ele fala infinito também, pergunta se Deus é infinito e aí os Espíritos dizem, é definição incompleta, né? Então, será se a gente consegue, porque a gente tenta aqui falar sobre Deus, o que é Deus, né? Onde ele está, como a gente pode senti-lo, mas a gente vai conseguir ainda, no nosso grau de adiantamento moral, entender verdadeiramente que é Deus nessa encarnação ainda, ou ainda é muito caminho para andar? Nós sempre estamos, na verdade, num processo evolutivo de um conhecimento cada vez mais profundo da natureza divina. Veja que o livro dos Espíritos, e também depois em a Gênesis, ele fala dos atributos de Deus, né? Deus se manifesta nos diversos atributos, ele é onipresente, onisciente, infinitamente justo e bom, né? Etc, etc. Então, uma outra relação é Deus e a natureza, ou seja, Deus e, de algum modo, a criação, né? Daí porque quem encerra esse capítulo sobre Deus em O Livro dos Espíritos é o panteísmo, né? Que é uma tradição de espinosa, ou seja, quando você confunde Deus com a própria criação, Deus se dilui na natureza, né? É uma outra postura e que o Espiritismo não é panteísta, né? Ele mostra claramente que é uma confusão quem pensa assim. Então, o que nós precisamos retomar é aceitar que nós, à medida que evoluímos, nós vamos tendo uma compreensão mais profunda e mais próxima da realidade da chamada natureza íntima de Deus, né? Por enquanto, nos falta um instrumento adequado para isso. Nós não temos evolução para tanto, mas a gente não tem um conhecimento zero de Deus, né? Nós temos algum conhecimento. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Talvez o trabalho de contemplação, a pessoa ficar desarmada, sentir mais Deus. Talvez a gente tenha enveredado, por força da tradição filosófica, para, de algum modo, encontrar Deus pela razão e seja mais fácil acessar a Deus, sentir Deus, ou seja, pelo coração. Então, é uma outra possibilidade. Então, à medida que a gente vai atingindo, ganhando pureza, pureza espiritual, leveza, naturalmente, a gente volta à mesma relação com Deus e a gente vai ter uma visão mais justa, mais precisa do que ele realmente é, natureza íntima de Deus, né? Se percebermos uma evolução na história da humanidade, desde a mitologia, nós temos uma relação com Deus, mas de lá para cá há um refinamento, né? Por exemplo, os gregos, os romanos, há praticamente todas as civilizações da antiguidade, elas são politeístas, né? Elas são, acredito em vários deuses, né? O filósofo grego Xenófanes de Kolophon, certa vez diz assim, se os cavalos pudessem falar, eles diriam que o Deus deles seria um grande cavalo, né? Então, ou seja, a gente termina projetando em Deus o limite da nossa evolução, né? Então, por isso que se fala de um senhor dos exércitos, né? Então, uma pessoa belicosa, uma pessoa que pensa em guerra, vai imaginar Deus um guerreiro supremo, né? E assim vai. A melhor definição para isso é dada por Jesus, Deus é amor, está lá no evangelho de João. Então, à medida que a gente vai ganhando capacidade de amar com mais pureza, a gente vai conhecendo o melhor Deus. E aí não precisa se precipitar e a pessoa também não pode ter uma visão megalomaníaca, de dizer, ah, eu agora já conheci Deus e vi o Deus e estou ao lado de Deus. São posturas extremas, que isso é um processo e a gente está em algum momento desse processo, né? Então, cada um vai poder avaliar, né? Até que ponto tem uma compreensão mais adequada de Deus, porque nessa perspectiva, muitas vezes a pessoa com maior atraso espiritual vai atribuir a Deus, na verdade, qualidades suas. Isso é muito bem visto na mitologia, né? Então, você vai ter um Zeus, um Deus dos raios, você vai ser um Deus para isso, Deus para aquilo, porque nós acreditamos nessas crenças. As pessoas da antiguidade, elas assumidamente eram ciumentas, eram vingativas, então os deuses do Olimpo grego tinham essas mesmas características psicológicas. Então, às vezes, a pessoa até se diz monoteísta, né? Mas, no fundo, ela seja politeísta, porque ela é vingativa. Ah, se Deus quiser, você vai levar uma topada. Então, ela está pensando em um Deus vingativo, né? Então, é preciso entender que a gente termina colando em Deus aquilo que é a marca do nosso nível evolutivo alcançado. É, quando você fala isso, a gente vê essa questão da conveniência, né? Então, é o Deus que é conveniente a mim, eu sigo esse Deus e é o Deus que é real para mim. E, dentro dessa perspectiva, a gente vê também as guerras, ultimamente, principalmente, acho que toda a história, né? Mas, hoje, a gente tem essa chuva de informações e a gente vê a famosa Guerra Santa, enfim, trazida sobre o prisma de Deus, né? Por Deus, é por Deus, para acreditar nesse Deus. E aí, a gente fica nessa... de que um reza para um Deus, outro reza para o outro Deus e aí a gente fica nisso. Por que ainda a gente tem tanta dificuldade, Oscar, dessa tolerância com o outro e essa imposição de Deus, que é Deus, na minha religião ou no meu conceito de ver Deus? E a gente acaba criando essas intolerâncias e guerras em nome de Deus. Ainda é uma dificuldade da imperfeição dos espíritos que aqui estão. Na mitologia grega, você vai ter uma deusa e um deus da guerra, que são irmãos, né? O deus Ares e a deusa Palas Atena. O deus Ares é o deus da guerra cruenta. Normalmente, quando ele vai para os campos de batalha, ele vai junto com bias e com phobos, com a violência e com o pavor. A deusa Palas Atena é a deusa da guerra, mas da estratégia, aquela deusa de gabinete dos generais, né? Que ficam estabelecendo como compor o melhor ataque. Então, criou-se essa vinculação entre Deus e guerra. E, mais recentemente, na história da humanidade, nós temos as grandes guerras santas e muitos crimes cometidos em nome de Deus. Então, Pedro, o eremita, lá no século XI, vai convocar as pessoas, os fanáticos, para a primeira grande cruzada, né? Nós tivemos aí várias cruzadas. E, muito recentemente, agora, em pleno século XXI, nós temos os fundamentalistas, né? Ligados ao islamismo ou não, que, em nome de Deus, matam, trucidam, declaram guerra, fazem movimentos militares, paramilitares. Tudo isso em nome de Deus, né? Ora, Jesus disse que Deus é amor, né? E os judeus vão nos trazer uma grande revelação, que é o Deus único. Está lá no primeiro mandamento, né? Ele se coloca lá como o Deus único. Inclusive, Allan Kardec vai colocar no capítulo I do Evangelho segundo o Espiritismo, vai transcrever o decálogo, né? E vai, de algum modo, colocar a figura lá de Deus. A doutrina espírita tem uma compreensão, embora seja muito grata à revelação judaica do Deus único, ela tem uma compreensão ligeiramente diferenciada da interpretação aligerada do que seria Deus. Deus tem diversos nomes lá no... e epítetos, títulos lá no Antigo Testamento, e um deles é o Senhor dos Exércitos, né? Então, porque a civilização hebraica, em grande parte, é uma civilização belicosa, de guerra, ela está em briga com os filisteus, né? E ali, aquelas vitórias são atribuídas a Yavé, né? Só que Deus tem lá vários nomes, mais de 20 nomes, 28, os Eloins. Então, o próprio Gênesis começa com o processo de criação e Deus agindo, né? E a doutrina espírita vai dizer que existe um Deus, um Senhor Supremo, de plena pureza, aquilo que estabelecemos agora há pouco em O Livro dos Espíritos, mas entre Deus e a criação e as criaturas, entre Deus e os humanos, haveria intermediários, os Eloins, que são os auxiliares de Deus. Então, muitas vezes, se confundem os auxiliares com o próprio Deus. No judaísmo, questão de interpretação, de sutileza do hebraico, se permite essa compreensão e há uma diferença entre Deus e os auxiliares de Deus. Que Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, a mesma coisa que existiria Deus, existiriam os Cristos cósmicos, os grandes arquitetos e engenheiros do além, que vão fazendo aquele trabalho que a gente acha que foi feito diretamente por Deus. Se nós temos, por exemplo, uma planta aqui na Terra, a gente acha que é uma criação de Deus. Sim e não, né? Porque, normalmente, aquela planta, ela foi projetada por um Espírito puro de alta estirpe que, a serviço de Deus, consegue fazer aquele processo, né? Então, a doutrina espírita tem essa compreensão mais aproximada do judaísmo. E isso na perspectiva construtiva. No entanto, se a pessoa, voltando à sua questão das guerras santas, né? Se a pessoa, ela é agressiva, né? Ela tem uma visão exclusivista. Por isso que ela fala, o meu Deus, o Deus da minha igreja, o Deus do meu quarteirão, ela não tem aquela ideia de um Deus cósmico. Ele é o Deus, o Pai de todos, né? Porque Jesus, no Pai Nosso, vai dizer, Pai Nosso que está nos céus. Não é Pai meu, Pai vosso, não. Pai Nosso, Pai de todos. Então, é uma declaração fraterna. Todos estamos sobre a mesma compreensão de Deus. Então, essa perspectiva da Guerra Santa é, na verdade, um sintoma de uma doença, de uma civilização ou de algumas pessoas, né? Que, claramente, elas são agressivas, são belicosas, querem uma guerra, mas para legitimar isso, elas revestem esses seus sentimentos, elas assumem isso com discurso religioso. Então, atribuem a Deus. Isso mostra, claramente, naquela perspectiva que nós falávamos aqui, há uma evolução da compreensão de Deus, que elas estão bastante atrasadas, portanto, elas estão fazendo o que nós chamamos em psicologia, uma projeção. Então, vendo em Deus, colando em Deus, na verdade, uma característica dominante no coração delas, que é a vontade de agredir, de ser superior, a vontade de ser exclusiva. É o meu Deus. E aquela história de briga de deuses, né? O meu Deus é superior ao teu, como aconteceu com o profeta Elias. É uma questão da credibilidade, é o que eu quero fazer, né? Então, eu utilizo o nome de Deus. A gente vê muito, Oscar, as pessoas dizendo também, assim, foi porque Deus quis, né? Tem uma... é assim mesmo, Deus sabe de tudo, né? E, ultimamente, agora uma da moda é Deus no comando, né? A gente faz as coisas que a gente quer, aí faz, não, mas Deus está no comando. Isso também é algo também, algum sintoma também, da nossa pouca evolução moral ainda, de que nós fazemos e depois jogamos essa conta para cima de Deus. Como é que fica essa relação entre nós e Deus? O que é meu e o que é de Deus? Porque, em certos momentos, lógico, a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus está ali naquele momento, perto da crucificação, que Ele diz, seja feita a vossa vontade. Ele nos ensina também isso no Pai Nosso. Quando Maria chega na hora do momento do anjo Gabriel, Ele diz, este aqui é a serva do Senhor, seja feita a tua vontade. Mas qual é o momento que não é, único e exclusivamente de Deus, né? Para que eu não faça todas as minhas atrocidades, e depois diz, não, mas Deus está à frente, está no comando. Como fica esse limiar? Alain Kardec trabalha isso muito bem lá em Agênesis, já no primeiro capítulo, tem um texto chamado A Providência, né? Ou seja, Deus é aquele que intercede, Ele pode, de algum modo, Ele tem uma ação sobre a natureza e sobre as pessoas. No entanto, de algum modo, existe a previdência. Deus sabe antes o que vai acontecer. Associado a isso, nós temos em O Livro dos Espíritos uma consequência da crença de que Deus existe, que é a lei de adoração, ou seja, eu ao admitir que Deus existe e que é um ser supremo, muito superior, então, o que acontece, ou o mais superior, eu preciso estabelecer relação com esse Deus. Então, daí vem a prece, por exemplo, a glorificação, enfim. Então, o que se dá, muitas vezes, é que a pessoa não consegue situar bem essa sua relação com o divino, né? Então, às vezes, ela atribui a Deus o que é a competência dela e, às vezes, ela quer entrar também na esfera de Deus. Às vezes, a coisa que ela diz, isso é o meu limite, né? É o limite das minhas forças. Então, o resto corre por conta de Deus. E essa história de respeitar a vontade de Deus. Então, Allan Kardec nos traz com os Espíritos, de forma muito didática, que Deus se manifesta em leis naturais, na lei natural. Então, eu me relaciono com Deus à medida que eu conheço o funcionamento dessas leis e passo a respeitá-las. Uma delas é a lei da adoração, mas tem outras, leis do trabalho, lei de justiça, amor e caridade, lei de liberdade. Então, quando o indivíduo faz uma confusão entre a competência dele e a de Deus, primeiro, Deus age em mim. Como é que Deus age em mim? Na medida que eu estou alinhado, harmonizado com as leis de Deus. Então, quando eu caminho com Deus, quando eu desobedeço essas leis, quando eu as ignoro, quando eu as enfrento, as nego, então, nesse caso, eu, de algum modo, me desligo de Deus. Então, eu tenho um enfraquecimento. Isso a gente opera no campo da fé. Allan Kardec vai colocar lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Porque, fazendo um recuo antropológico, a primeira postura que o humano tem de reconhecimento da existência de Deus é baseada na força. Deus, como diz Rudolf Otto, é o tremendo um. O homem está ali na natureza, na natureza inóspita, com aqueles raios, com aquelas coisas telúricas, acidentes naturais enormes. O indivíduo percebe uma impotência, ele não é capaz de controlar a natureza. Ele percebe forças poderosíssimas ali, provocando as situações. Qual a atitude dele? Eu sou pequeno, eu tenho que ter uma relação de reverência, de reconhecimento, de respeito, esta coisa que é muito mais poderosa do que o meu nível de força. Então, a primeira qualidade que a gente tem de Deus é do Deus onipotente, do Deus que pode tudo. No entanto, o que nós percebemos é que os grandes místicos vão dizer isso, é que, à medida que a gente vai conhecendo melhor Deus, e, sobretudo, essa dimensão amorosa de Deus, essa dimensão paterna, a gente vai entendendo melhor o que nos compete e o que compete a Deus. Primeiro, não ter essa postura de absoluta independência. Eu faço tudo, que é uma lógica que, de algum modo, a sociedade laicizada, dessacralizada, criou. Olha, agora você é senhor de si mesmo, você vai ter que tocar a sua vida. Não, e a pessoa, digamos assim, se distancia, despede Deus de sua vida. Não é essa a postura. Nem, tampouco, a postura fanática de entregar a Deus o que lhe compete. Então, tem que haver um bom discernimento. Ou seja, acreditar em Deus aumenta, inclusive, a nossa capacidade de controle sobre si mesmo e controle sobre a vida. Porque, se agimos conforme Deus, naturalmente, teremos o suporte dEle. Se Deus está conosco, quem nos fará o contrário? Lembrava Paulo. Então, é importante que o indivíduo faça esse exercício. E isso se dá pela fé. Não a fé fanática, a fé cega, como coloca Allan Kardec, mas aquela fé inabalável que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, como o Codificador coloca no capítulo 19 e na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, eu admito a existência de Deus, eu começo a estudar como Deus intervém, como Deus funciona, e aí, naturalmente, eu sei o que me compete e o que compete a Deus. Quando eu faço tudo no limite das minhas forças, então, eu preciso, de algum modo, entregar o comando a Deus, nesse ponto. Deus está comigo, eu estou com Deus, mas é preciso que a pessoa não descambe para uma visão muito mágica, do fanatismo, de algum modo, esperando tudo pela divina providência, sem fazer aquilo que a própria divina providência colocou nas forças que a pessoa é capaz de mover. Então, isso é um detalhe interessante. A gente está se caminhando aqui para o nosso final. Como eu disse, Deus, a gente poderia aqui passar o dia todo falando. Mas, Cris, só mais uma perguntinha. Oscar, você falou aí em várias situações, inclusive, citou João aí, quando fala que Deus é amor. E eu acho que uma das coisas que nós temos ainda, para a nossa visão, a mais dificuldade de compreender em Deus é a sua justiça. Para nós, ela parece ser muito contraditória. Para nós, né? E a gente vê, por exemplo, se Deus, eu sempre tento falar muito isso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor mesmo. Mas, na prática, que a gente veja isso na prática, que a gente não fique só em clichês, isso é em falas transcritas. Mas, outro ponto, eu queria que você abordasse, para que a gente possa encerrar, é sobre a questão, por exemplo, nos momentos de violência, nos momentos de dor. Por exemplo, nos momentos de que um jovem acaba perdendo a vida, assassinado, que uma jovem é estuprada, nos casos de suicídio, enfim, nessas coisas que ainda nos comovem, que nos deixam, às vezes, atordoados. Há a presença de Deus ali, Oscar? Com certeza. Deus age pelos benfeitores espirituais, que têm um papel de consolação. Ou seja, Deus dá o sentido à própria dor. Ademais, essa dor, ela pode estar revelando uma face de Deus, que é a justiça. Não que Deus seja vingativo, porque a lei, como Allan Kardec coloca para nós, é lei de justiça, amor e caridade. Às vezes, nós temos uma visão muito estreita da justiça. A diferença da nossa justiça para a justiça de Deus, é que a justiça de Deus, ela é associada à misericórdia. O indivíduo comete um deslize grave, ele precisa pedagogicamente sentir os efeitos desse deslize, a expiação, a reparação, muitas vezes na forma de dor. Então, Deus vai devolver aquela dor na sua intensidade máxima, como mereceríamos, digamos assim, ele dilui isso num trato de misericórdia. A diferença é exatamente a misericórdia. Por isso que o mundo islâmico, quando tem uma visão de Alá, chama o misericordioso. É um epíteto dado a Deus. Porque nós aprendemos uma visão muito seca, muito exata da justiça. No próprio judaísmo, você tem a lei do talião, dente por dente, olho por olho, aquela coisa toda. Mas a gente vai refinando isso e vai percebendo que isso, na verdade, são criações humanas, embora leve o nome do divino. A dimensão da justiça de Deus é exatamente a misericórdia. E Jesus, com muita poesia, nos apresenta isso na figura do pai do filho pródigo. Ele dá liberdade, deixa o rapaz voltar e tem aquela postura de acolhimento. O indivíduo erra, se arrepende, reconhece que o pai era justo e bom e faz um caminho de volta. Então, se ele fosse um sujeito vingativo, ressentido, ele rejeitaria o filho, você voltou por quê? Por que levou a herança? A coisa toda. Se fizermos a leitura da parábola do filho pródigo, não há nenhum questionamento da parte daquela figura, do personagem que representa Deus, que é o pai. Pelo contrário, segundo a parábola contada por Jesus, é o pai que sai correndo para acolher e abraçar o filho. Então, Deus dispara antes. Então, atribuir a Deus uma visão muito árida da justiça é uma visão limitada. A doutrina espírita melhora esse entendimento na medida que coloca à disposição de Deus uma ferramenta muito importante que é a reencarnação. Uma das funções, um dos objetivos da reencarnação é o cumprimento da justiça. E se a gente ignora a reencarnação, naturalmente, a gente vai ter uma visão distorcida da justiça de Deus. É, então a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu gostaria já de, antemão, agradecer ao Oscar pela sua disponibilidade, pela conversa tão agradável, tão boa, tão rica, né? Falando sobre a divindade, falando sobre Deus. Mas para que a gente encerre, Oscar, definitivamente, eu vou fazer aqui um bate-bola com você rapidinho. Vou dizer uma palavra e você me responde com a primeira que vier à sua mente. Deus, amor, Sociedade Espírita Joana de Ângeles Casa de Paz Allan Kardec Um gênio Jesus A melhor figura, o ser mais perfeito Oscar de Lira Uma pessoa que quer acertar o caminho e o compasso. Nós agradecemos a vocês que estão aqui conosco, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem. Tchau! 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 Tchau, tchau.